Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos a Song of Conquest, aqui no canal do Wacky, mas pra vocês com vocês comigo, vou deixar o link na descrição pra quem se interessar pelo jogo, e eu já quero dizer que eu estou empolgado com esse jogo, esse jogo ele realmente me surpreendeu positivamente, eu já tinha um hypezinho nele, achava que ia ser um bom jogo, mas na verdade ele está me demonstrando aqui um ótimo jogo, e lembrando se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta que eu apresente os jogos novos e tudo mais, pra você desce aqui e deixa aquele like, e se você tem aquele amigo que você acha, que você acha que vai curtir Song of Conquest também, dá uma compartilhada com ele, mostra um vídeo pra ele, de repente ele também vai ficar interessado pelo jogo, tudo bem? Galera, vamos lá, vamos jogar, o que é o Song of Conquest? Ele é um estilo Heroes of the Magic, mais ou menos, na verdade é bem esse estilo, e ele tem toda uma lore, toda uma coisa aqui por trás, quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, tá? Vou andar aqui num jogador, e vou no escaramuça, que é uma partida personalizada, dá pra vocês entenderem qual que é a pegada, aqui né, isso aqui sou eu, obviamente, e aqui você pode escolher qual facção você é, né, vamos supor aqui que eu sou do Baria, certo? Aliás, vamos colocar outra aqui, eu vou colocar essa aqui, aqui eu vou colocar essa aqui, pronto, ok? Eu vou começar a partida aqui, não vou jogar dessa forma, eu quero jogar o modo campanha aqui pra vocês, o modo campanha tem uma história, tem uma lore, é bem imersível até, diria, mas eu quero mostrar as principais mecânicas aqui agora, tá bom? Bom, basicamente é o seguinte, galera, no jogo se trata disso aqui, tô jogando com os homens lizards aqui, né, então eu posso recrutar novos chefes, novos guerreiros, heróis, é, eu posso chamar assim, eu acho, novos heróis e tudo mais, esse aqui é o herói que eu tenho, tá? Ele é o Slakin, acadêmico de Hanna, tá bom? Ele ainda não tem magia, tá? Não consigo ver magia ali nele, se eu não me engano é aqui que eu tenho que clicar, tá? Ele ainda não tem magia porque eu tenho que juntar os pontos de mana pra liberar algum tipo de magia, pra eu ter uma magia que é utilizável em guerra, contudo, se eu clicar nele aqui, quer ver? Perdão, galera, é isso aqui que eu tava procurando, ele tem duas unidades aqui do tipo Etdra, tá vendo? Etdra, certo? E aqui, galera, em teoria eu posso recrutar mais exércitos também na minha cidade, só que pra recrutar esses exércitos eu tenho que habilitar alguma coisa, né? Esses caras aqui são bem interessantes de jogar, na real, é uma unidade um pouco mais fraca, é um exército um pouco mais fraco, mas é bem interessante essa raça aqui de brincar. Então o jogo se trata do seguinte, no início você quer basicamente coletar recursos porque você precisa evoluir a sua base, a sua morada aqui uma vez. Uma vez que você evolui ela, você vai habilitar coisas aqui, mais espaços pra você construir. Vamos, isso aqui vai mudar madeira, isso aqui vai mudar pedra, vamos pegar madeira primeiro, coletores pra pegar madeira, perfeito. E vamos ir atrás de pedra aqui enquanto isso. Aqui tem grana, aqui tem grana, aqui tem minério celestial, vamos pegar minério celestial. O negócio é celestial, então deve ser bom. Vamos aqui dentro. E sempre tem alguns eventos, galera, que você consegue encontrar, encontrei manopla aqui, é uma manopla, deixa eu mostrar aqui pra vocês. São itens, tá? Que vai pra dentro do meu guerreiro, tá? E acabou meu turno. Então acabou meu turno, eu já mandei construir, não tem pesquisa ainda que eu consiga fazer. A pesquisa você sempre paga algum tipo de recurso também e provavelmente você precisa de alguma coisa, é, você precisa de ambas aqui basicamente, né? Ok? Então eu só faço meu turno, a IA joga e daí volta pra mim, certo? Então esse jogo, por si só, já é um jogo extremamente imersivo, tá bom, galera? Porque tem muita coisa, eventualmente eu vou poder recrutar mais tipos de heróis aqui, certo? Cada herói, quando você recruta ele, ele já vem com um certo tipo de exército, tá vendo? Ele se dá melhor com um certo tipo de exército, então sempre tem tudo isso aqui, tá certo? Só que eu não quero jogar isso aqui, eu quero jogar o modo campanha pra vocês. Porque eu achei a história do jogo bem interessante, então por isso que eu quero jogar o modo campanha. A gente vai jogar aqui com a canção dos Alma Brava, tá bom? Vamos começar essa campanha aqui. Então, em 593 depois de A, I don't know, não sei o que é A, a jovem Cecília Alma Brava assumiu um título de baronesa após a morte inesperada do seu pai. Quando o carregamento de minério das ricas minas de Cascavalo, Cascavalo? Desaparece e rumores de bandido chegam nos ouvidos da nova governante. Cecília lidera uma pequena tropa para investigar o desaparecimento dos recursos e restaurar a lei e a ordem do baronado, perfeito? Beleza, vamos lá. Então, pessoal, repara, aqui tem toda uma lore. Existe um baronado aqui, o lord desse baronado morreu, certo? A filha herdou, contudo, houve essa revolta, um carregamento de ouro lá da mina, né, deles, que eles exploram, sumiu. Então, vamos ver o que acontece. Então, Cecília Alma Brava, nova baronesa de Alma Brava, estava caminhando as pedreiras na colina de Silex. Os carregamentos de pedra da região estavam atrasados e ela estava determinada a descobrir o motivo. Cecília suspeitava de uma revolta de bandidos e camponentes e já havia mandado suas tropas para restaurar a ordem, ok? Vamos ver, então. Então, viagem para as colinas de Silex, né? Aqui dá para ver onde as colinas, certo? Dá para ver onde as colinas, então tem que ir para lá, mais ou menos, tá bom? Como aqui nessa rocha, galera, olha só. Quando eu clico na rocha, e isso aqui é o que faz parte do jogo, você sempre está explorando, sempre está clicando, sempre está interagindo com alguma coisa dentro do mapa, tá? Porque, tudo bem, você pode fazer construções ali que vão te dar recursos por turno, contudo, a maior parte dos recursos você coleta dessa forma. Pelo menos no início do jogo é assim, tá? Aqui tem alguma coisa, fonte de conhecimento. Vou clicar aqui. Ganhei 250 de experiência, perfeito. Aparentemente mais nada. Vamos até aqui, talvez. Aqui tem um corpo no chão, o comandante morto. Vamos ver se a gente consegue interagir. Interagimos com o comandante morto, perfeito. O comandante morto vestia a farta de alma brava e parecia fazer parte das reservas de corvos. Minério roubado. Minério roubado era uma coisa. Mas uma revolta e contra as tropas de alma brava era algo bem mais sério. Então aqui nós temos a opção. Eu posso pegar dinheiro ou adaga. Geralmente na jogatina normal eu acabo pegando dinheiro. Eu acho que o dinheiro faz mais diferença. Só que nessa jogatina aqui eu vou pegar adaga. Porque eu acho que ela equipada vai fazer mais diferença. Então vamos voltar aqui para a estrata, né? Vamos terminar alguma coisa. Beleza. Vamos ver aqui. Aqui tem um carrinho saqueado. Aqui em cima eu não consigo ir, né? Cara, eu acho o gráfico desse jogo bem bonito. Para ser muito sincero. É um gráfico pixelado, mas muito bonito. A interface também é muito bem feita. A interface desse jogo é maravilhosa, para falar a verdade. Ela não é um Survivor The Aftermath, mas é muito boa. Alguns soldados feridos chamaram a atenção ao sair da floresta. Eles pertenciam às reservas de corvos de Cecília. E parecia que estiveram em combate recentemente. Ok? Saudações, bolonesas. A reserva de corvos aguarda suas ordens. Tenente, parece que você esteve em combate com a situação do estado das minas. Nossos batedores detectaram inimigos da redondeza, milhante. A mina de ouro ao sul foi ocupada por rebeldes. E para nossa surpresa, também encontramos um exército bem armado nas colônias de Silex, a oeste. Tivemos muitas baixas e fomos obrigados a recuar. Ok? Eu cliquei sem querer, galera. Desclique, né? Não eram camponeses ferramentas e facas. Eles possuíam bestas e espadas. Os cavaleiros sem estandarte que eu acompanhava. Isso não é uma revolta camponesa. Alguém presume que sou fraca e quer tirar vantagem da morte do meu pai. Para roubar mais do que alguns carregamentos de minério. Devemos defender a lei e mostrar o erro de seus atos. E uma das tropas marcharemos para a colina de Silex. Ok? Então aqui, né? As tropas que estão com ele, né? Eu posso colocá-las aqui. Eu posso, inclusive, fazer exércitos diferentes. Tá vendo? Ou eu posso juntá-los. Tá vendo? Posso juntá-los aqui também. Né? Isso faz diferença, tá, pessoal? Isso faz diferença, mas fazer duas tropas de 10 aqui para mim tá ótimo. Tá bom? Beleza. Então, vamos aqui para a rocha Aurelina. Não deu. Vamos lá. Perfeito. Peguei mais dois de movimento. Vamos para o velho acampamento. Acho que no velho acampamento eu resta... Não. Aqui tem patrulheiros. Vamos pegar esses patrulheiros. Thank you. Daí tem a cachoeira aqui que eu acho que ela vai me dar... Fonte de poder, é isso? Ela me deu fonte de poder, que é uma essenciazinha aqui. Tá vendo, pessoal? Olha só. Ela me deu uma essenciazinha. Tá bom? Daí vamos para cá. E aqui estão os camponeses. Quando eu coloco o mouse em cima, tá lá. Nível de ameaça para Cecília. Tá ali desconhecido. Tá vendo, galera? Então, eu não sei exatamente qual é o nível de ameaça. Vamos chegar mais próximo. Agora eu sei. Tá vendo? Contingente de milícia, mais ou menos de 11 a 25 soldados. Então, é fácil. Tá bom. Então, se o ataque é fácil, vamos fazer esse ataque aí. Abaixo das armas. Essa mina pertence ao baranato e é uma braba, pertence a mim. Então, faremos isso. Seria sensato que você voltasse ao seu castelo e se preparasse para o pior. Um grande perigo se aproximando. Não faz muito sentido, né? Porque os camponeses estão se revoltando, estão armados, estão atacando, né? Estão defendendo ali e tal, se revoltando. E estão avisando ela. Isso me chamou a atenção. E estão avisando ela. Falaram, olha, volta para o seu castelo e se prepara para o perigo maior. Eu não sei. Pode ser simplesmente uma coincidência, mas me chamou a atenção. Muito perigo é que sou eu. Preparem-se. Ok. E aqui, galera, começa a batalha tática. Então, você posiciona o exército da maneira que você quiser. Existem lugares que são... Existem elevados, tá vendo? Pontos elevados no mapa. Existem pontos que não são elevados no mapa. Eu vou... Eu quero, na verdade, eles todos aqui em cima, certo? E vamos para a batalha manual. Poderia fazer a batalha automática. É uma batalha fácil. Então, em teoria, aí... Ah, seria capaz de derrubar todo mundo. Mas eu quero mostrar para vocês. Primeiro... O mapa sempre muda, tá, galera? Depende do ponto que você está. Existem alguns bônus, algumas magias que podem modificar o mapa e tudo mais. Segundo... No mapa, existem esses obstáculos que não te permitem passar ou... Enfim, né? Você interage com esses obstáculos de alguma forma. A maneira de interagir com esses obstáculos, geralmente, é chegando perto e destruindo eles mesmos, tá bom? Então, tem isso. E terceiro... Terceiro... Esqueci. Bom, whatever. Vamos lá. Ah, e terceiro combate é oportuno? Não era isso que eu queria falar. Ok. A coisa aqui está feia. Eu vou atacar aquele cara lá de baixo. Não chega lá, né? Mas você chega aqui. Então, vamos atacar esse cara aqui de cima, na verdade. Perfeito. Ah, nem precisou. Oh, crap. Vamos ir para cá. Beleza. Mas eu não consigo chegar lá. Vamos passar o turno. Infelizmente, esse cara vai tomar mais dano. Ataca aqui embaixo. Perfeito. Você agora ataca aqui. Bom, perfeito. Então, assim, combate fácil só para demonstrar como que é e tudo mais, né? Mas, galera, esse combate aqui tem muita estratégia. Eu ainda não entendi direito se existe flanqueamento ou não dentro do jogo. A minha impressão é que não tem flanque. Contudo, você tem a sua zona de controle ali, tá? E quem passa na zona de controle, quando você entra na threat zone ou quando você sai na threat zone, você pode ser atacado, tá bom? Legal. Então, aqui, meu herói, ele acabou de evoluir. E eu posso escolher o que eu quero. Suas tropas ganham mais 10 de ataque corpo a corpo. Desbloqueabilidade leva até 4 tropas no seu exército. Ou suas tropas ganham 20% de resistência corpo a corpo. Atual é mais 10%. Bom, guarda eu acho bem forte. Então, vamos pegar aqui, tá bom? Vamos pegar o ouro aqui. Acabou o movimento? Acabou. Tá, então, vamos passar o turno. Vamos pegar agora, perfeito. Acho que esse aqui eu já peguei, né? Não deveria ter clicado ali. Perfeito, ok. Vamos lá, vamos continuar nosso caminho aqui, pessoal. Acabou o turno. Passar o turno. Vamos visualizar aqui o que está acontecendo. Aqui embaixo tem um campo de batalha antigo. Vamos ver o que tem aqui. Eu ganhei mais 20 de defesa menos 10 de ataque. É maravilhoso, mas tudo bem. Vamos fazer o tributo à ordem aqui. Cecília não era um comandante comum. Ela era um portador. Portador é justamente quem consegue manipular as essências aqui, tá, pessoal? Consegue fazer magia, de certa forma, nesse mundo aqui, tá bom? Possui a capacidade de extrair a essência de suas tropas para conjurar feitiços poderosos. Tá bom? Beleza, ok. Então, conforme ela tocava o velho tributo à ordem, um fluxo de essência correu pelo seu corpo. Oh, crap. Não deu tempo de ouvir. De... Tudo bem. Vamos aqui para cima. Porque aqui eu sei que tem alguns recursos, tá bom? Vamos pegar essa fonte aqui. Eu quero a milícia. Definitivamente nós precisamos da milícia, ok? Vamos nesse negócio aqui. Também ouro de novo, mas eu quero a milícia. Porque senão pode ser que nós nos compliquemos. Vamos aqui. Eu quero esses soldados. Definitivamente eu quero. Aqui tem uma armadura, certo? E aqui em cima tem um baú de tesouro. Vamos lá. Perfeito. Bastante dinheiro. Vamos pegar esse santuário aqui. O que que aqui vai ter? Vamos ver. 70 anos atrás, o Império de Aurélia estendia-se pelo mundo inteiro. A estátua do Imperador ainda pode ser encontrada por toda Arleon. E muitos ainda falam com louvor sobre Andos Dourados de Aurélia, ok? Então isso me deu mais 10 de iniciativa e mais um de Movimento das Tropas durante uma batalha. Então na próxima batalha, né? Como vocês podem ver, provavelmente vai ser uma batalha um pouco mais complexa. Eu tenho alguns bônus. Perfeito. Legal. Então eu cheguei aqui onde o cara está bloqueando, né? O cara está bloqueando aqui. Vai ser fácil, mas ele tem de 26 a 50. Repara que já dobrou o número, né? Então se eu não tivesse feito toda essa travessia, talvez eu não tivesse pego aqui, tá bom? Tá me chamando a atenção de eu ainda não ter conseguido liberar nenhum feitiço, mas tudo bem. Legal. Então a estrada para o oeste estava bloqueada por barricadas e uma pequena tropa de camponeses armados. Ok. Seria melhor se você fosse embora, jovem alma brava. As colinas de Silex são terras livres agora. Livres? Livres para serem atacadas por bandidos saqueadas por outros baronatos? Quem protegerá o povo dessas terras? Vocês? Por que não? Como pode ver, estamos muito bem armados. Estou vendo, mas eu vou alertá-los. Pensem bem antes de escolherem suas próximas ações. Serei piedosa se abaixarem suas armas e responderem minhas perguntas. Caso contrário, a justiça será servida pela minha espada. Respondam. Quem armou vocês? Alguém com boas intenções. Eu testemunhei a piedade dos alma brava quando seu pai decapitou o velho Lorde Hammond. Agora volte. Me entristece levantar a minha espada contra os meus súbditos, mas não tolerarei atos como este. Os alma brava prevalecerão. Perfeito. Ok. Então, nós temos essa disposição de batalha aqui. Eu vou colocar esse cara no meio e eu vou colocar esses dois caras juntos, eu acho. Esse cara aqui, galera, ó. Essa milícia aqui é uma milícia de besta, tá vendo? Isso aqui é uma milícia de... Quer saber? Eu vou trocar esses caras. Pronto. Ok. Batalha manual. Tem um de besta e tem um de arco. O cara de besta, ele dá muito dano, mas ele fica um turno sem atacar. O cara de arco, ele dá menos dano, só que... Ok, isso aí. Vou me esconder aqui. Perfeito. Você... Eu quero... Fora do alcance, né? Aqui você tem visão? Tem. Então, ataca ali. Perfeito. Você consegue atacar ali? Consegue. Sobe aqui. Ataque aqui. Beleza, ok. Menos um. Aumento. Legal. Ficou dividido o dano, né? Isso é bom. Vamos descer com esse exército, porque esses dois caras conseguem cuidar desse aqui, né? Ele precisa recarregar, tá? Mas eu vou chegar mais próximo, porque eu sei que no próximo turno eu vou ter que chegar mais próximo mesmo. Porque eu já acerto lá, tranquilo. Legal. Você já consegue vir aqui. Ataca, vamos ver. Atacou. Levou um dano de volta, tá vendo? Sempre tem... Quando você entra na threat zone, você consegue atacar de volta. Quando você ataca, dependendo da unidade, ela também pode te atacar de volta. Agora eu posso atacar com a besta aqui e pronto, né? Certo? Bom, galera. Aqui foi mais um esquema de exploração. Porque se eu não explora e pega essas unidades extras, provavelmente eu não venceria essa batalha, tá bom? Mas como eu já sabia o que tinha que fazer aqui mais ou menos, a gente conseguiu vencer e pegar. Perdemos uma unidade só. Legal. Vamos pegar o carrinho saqueado aqui. 500 de ouro. E vamos pra frente, certo? Beleza? Ali tem o cavaleiro sem estandarte. Ou seja, é uma batalha um pouco mais difícil, né? Antes de ir nele... Consigo vir pra cá? Na verdade, não. Eu tenho a placa de sinalização. Vamos vir pra cá. Ela me deu mais um de movimentação. Duração de uma rodada. E agora nós temos que, de fato, lutar contra os cavaleiros sem estandarte. Vamos ver? Conforme o astrópio de Cecília aproximar você das colinas de Sírenx, um grupo bem armado de soldados veio recebê-la. Eles não pareciam ser afiliados a Boronado algum. Cavaleiros, arqueiros, vocês são um grupo de bandidos qualquer. Eu sempre quis matar um portador. Ou seja, a pessoa que consegue manipular magia, certo? E você não será o primeiro cavaleiro arrogante a cair perante minha espada. E aí? O negócio pegou, né? O bicho pegou. Tá. Agora a gente precisa fazer uma estratégia aqui... Bem feita, tá, pessoal? Vou colocar esses caras aqui e vou colocar você ali. Acho que isso aqui tá ok. Talvez você, inclusive, deveria vir por aqui e tancar esses caras. Eu já acho que ele vai tancar de qualquer forma. Se você vier pra cá, você dá bastante dano. Talvez a gente consiga derrubar de uma vez esse cara aqui. Vamos dessa forma aqui. Vamos dessa forma aqui. Eu não quero que uma unidade minha só também tanque todo o dano, senão vai dar ruim. O cavaleiro provavelmente anda muito, né? Eu não tinha pensado nisso. Eu vou colocar esse cara aqui pra defender. Acho que aqui é melhor. Vou colocar ele aqui pra defender mesmo. Aqui eu tenho um carinha... Esse cara tem muita resistência a ataques de longa distância. É, eu tenho que derrubar aquele arqueiro lá em cima. Tá me preocupando aqui. Tá, vamos... Deixa eu derrubar esse cara aqui primeiro. Out. Eu preciso pegar aquele cara lá em cima. Deixa eu ver se aqui eu consigo mirar nele. Consigo, ok. Beleza. Um. Au, meu arqueiro. Au, meu arqueiro. Tá, eu tenho algumas magias. Deveria estar usando isso. A tropa alvo inimiga recebe menos 25% de dano. Não faz muito sentido, né? Mais 10 de defesa. Vou conjurar isso aqui. Defender aqui. Vou entrar no threat aqui desse cara. Atacar. Ok. É o que dá pra fazer. Precisa recarregar, né? O que é um problema. I don't know, guys. Ter perdido o arqueiro foi muito ruim. Foi muito ruim. Out. 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 Se eu sair... Eu não vou ter problemas. Atacar. Out. Out. Consegui derrubar o arqueiro. Anda pra cá. Legal. Vamos... Colocar ele mais rápido. Você provavelmente não tem visão lá em cima. Hora de alcance, né? Ok. Passa o turno. Correu gritando. Deixa eu colocar a defesa aqui de novo. Ele vai entrar, vai atacar e vai tomar de volta. Exato. Você ainda não tem visão lá em cima, né? Ok. Esse cara se escondeu bem. E pronto, né? Ok. Ok. Essa batalha aqui foi um pouco mais difícil e eu conduzi ela mal, tá, galera? Não deveria ter perdido aqueles arqueiros, não. Beleza. Vamos ver o que a história vai contar aqui pra gente. Perdi isso aqui de unidade e tal. Peguei tudo ali de grana. Estão destruídos com sucesso. A história não contou nada. Vamos pra cá. Qual o exercício do seu exército entrava nas colinas de Silex? Um ancião apareceu pra recebê-las acompanhado de um grupo de camponeses. Os rebeldes foram derrotados e, conforme meu dever, as colinas de Silex estão sob a proteção de alma brava novamente. Agora, quem entre vocês poderia me dizer o que aconteceu? Escavaleiros e seus soldados apareceram recentemente, armando todos os ordeiros da região. Eles tomaram o posto das nossas pedreiras e minas e começaram a mandar os carregamentos de cascavalo ao sul, onde reside seu líder. E nenhum de vocês fez nada? Ninguém mandou uma mensagem ao guardião local, ao Forte Vera? Não, Milende. Temíamos por nossas vidas. Mandamos um mensageiro à sede da Esperança para avisá-los e pedir ajuda, mas o mensageiro nunca retornou. A próxima vez que eles fizerem uma oferta de independência, lembre-se deste momento. Eu sempre protegerei o baronado de todo tipo de inimigo. Únão-se ao meu exército e juntos restauraremos a ordem desse território. Nós ouvimos o chabad de alma brava, assim como ouvimos o chabad do seu pai. Existem recrutas bem capazes na cabana de camponeses. Ok. É simplesmente pra gente pegar um pouco mais de exército aqui, né? Vamos aqui na cabana. Então tem uma galera aqui. Uh, eu não tenho dinheiro pra comprar. Tá bom. Vou comprar aqui, beleza. Compramos, tá ótimo. Ok. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Beleza. Mais um pouquinho de pedra e tudo mais. Enfim, galera. O jogo é isso aqui, tá? E é muito legal. Principalmente a batalha versus, tá? Quando a campanha... A campanha não. A jogatina versus também é muito interessante. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver mais vídeos sobre a campanha. ou pelo menos algumas jogatinas ali diversas, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês comigo. Mais um prazer ter vocês comigo. Um abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.